Hahahaha, voltei! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vim fazer a tag 20 músicas. Eu vim no canal da Dripasso, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem. E eu achei que seria um vídeo super legal pra fazer com vocês agora pra eu voltar e retomar a rotina do canal. É uma tag muito curtinha e vocês vão entender mais ou menos o meu gosto musical conforme for passando o vídeo. Então, eu espero que vocês curtam um monte esse vídeo de hoje. Pensa. Pensa que a pessoa não tá gravando o vídeo. Tá tudo bem, a voz tá boa, nenhum barulho. Daí você começa a gravar vídeo, você começa a espirrar e o vizinho começa com a furadeira elétrica. Então, vamos começar com a primeira música de hoje? A primeira música é a tua música favorita e a minha música favorita é Rihanna We Found Love. Sério, não tem como não amar essa música. Número 2, uma música que eu odeio. Uma música que eu odeio é Elas Gostam Assim do Marcelo D2. Gente, que música horrorosa. Eu não consigo gostar daquilo. Eu escuto aquilo no carro e me dá uma vontade de, sei lá, tipo, bater o carro. Sério, na boa. Vou colocar aqui pra vocês, pra vocês ouvirem. Cara, essa música é péssima. É péssima. Não tem nada de legal nessa música. Sério. Uma música que te deixa triste. Ultimamente uma música que tem me deixado muito pra baixo é uma música do Justin Bieber, por incrível que pareça. Ela chama Love Yourself. E ela me taca tantas verdades na minha cara que eu escuto ela e fico meio pra baixo. Então, eu tento não evitar. Se eu tô ouvindo músicas assim e de repente toca ela, eu meio que pulo. Número 4, uma música que te faz lembrar alguém. Eu tenho uma música que me lembra muito a minha amiga Tatiana e Romero. Então, eu sempre escuto. Que é a do Jay e da Alicia Keys, Empire State of Mind. Vou colocar aqui um trechinho pra vocês. Número 5, uma música que te faça feliz. Uma música que tem me feito muito feliz ultimamente é a música da Katy Perry, Birthday. Uma música que te lembra um momento específico. Eu tenho a música do Ed Sheeran, Photograph, mas é um momento que eu não posso compartilhar. Então, fica pra mim, mas é uma música que me lembra um momento bastante específico. Número 7, uma música que eu lembro a letra inteira. E essa música não é muito conhecida. É a música da Kate Vogel. Ela se chama Angels. E ela tocava muito no seriado One Through Hill. Pra quem assiste One Through Hill vai saber exatamente do que eu tô falando. E eu sei a música de cor. Número 8, uma música que me faz dançar. No matter what, eu posso estar parado no carro, eu posso estar em qualquer lugar. Se essa música tocar, eu vou parar de tudo pra dançar. Esses dias ela tocou no meio da balada e eu parei exatamente tudo que eu tava fazendo pra poder simplesmente dançar essa música. E vocês vão entender o porquê agora. Tenho certeza que vocês vão dançar comigo. 9, uma música que me faz dormir. Eu tenho dormido com músicas terapêuticas, mas na verdade música nenhuma me faz dormir. Tipo, eu não consigo ouvir música e dormir. Ela meio que atrapalha o meu sono. Exceto essas músicas terapêuticas que eu tenho puxado aí, baixado pra dormir por alguns problemas de insônia que eu tive. Então eu não tenho nenhuma pra indicar. Então é o tipo de pergunta que eu diria músicas terapêuticas. Digita aí no teu YouTube Music Relax Therapy e pode ser qualquer uma delas. Tem umas específicas que me ajudam a dormir melhor, mas nenhuma música exata me ajuda muito. Então prefiro pular essa pergunta. 10, uma música que é em segredo, né? As pessoas não sabem que eu escuto e eu adoro. 11, uma música que eu me identifico. Uma das músicas que eu mais me identifico também é de Hunter Hill, Soder, que é do Gave in the Girl. Eu me identifico porque eu me entrego muito nas minhas amizades, nos relacionamentos que eu tenho. Então eu meio que seria tipo, tudo que a letra fala da outra pessoa. Então eu me identifico bastante em relação a essa música. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês. Uma música que eu cantava e hoje eu odeio. Tem uma música do Bruno Mars, Uptown Funk, que ela me dá uma hitada hoje quando eu escuto ela. Então eu não canto mais. Música Música do meu disco preferido. É óbvio que é Meron Five. Meron Five é a minha banda predileta. Música Décima quarta pergunta. É uma música que eu sei tocar no instrumento. Hoje eu não sei mais, mas eu sabia tocar no violão. A música do Titanic da Celine Dion, My Heart Will Go On. Era muito fácil tocar essa música no violão, então foi bem tranquilo pra mim. Jackie Rose. Décima quinta pergunta. Uma música que eu gosto de ouvir quando estou dirigindo. Uma das músicas que eu mais gosto. Tivemos que parar um pouco as gravações por problemas técnicos de furadeira. Não sei se vocês chegaram a escutar aí no vídeo. Mas vamos da sequência para a décima quinta pergunta. Décima quinta pergunta. Uma música que eu gostaria de cantar em público. Não só cantar, mas eu também gostaria de dançar. Age of Glory da Lady Gaga. Vamos escutar um trechinho. Música Décima quinta pergunta. Uma música que eu adoro ouvir enquanto estou dirigindo. Essa é muito fácil. É da Britney Tox. Música Décima sétima música é uma música que me lembra a minha infância. Provavelmente se vocês tem mais ou menos a minha idade ali. 25 anos. Vocês também vão lembrar dessa música que também tocou a infância de vocês. Provavelmente. Provavelmente vocês passaram muita noite em claro chorando pelos crushes por conta dessa música. Música Falei mentira ou falei verdade? Vocês lembram dessa música, né? A lenda de Sandy Junior. Dezoito. Uma música que ninguém sabe que você gosta. Mais ou menos. Acho que as pessoas sabem. Mas vamos lá. Repara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Já faltam as poderosas, só assim comemoram. Expulsões invejadas que ficam de casa quando toca. Até dançar eu sei. Décima nona e penúltima pergunta é uma música que você gostaria que tocasse no seu velório. Achei péssima essa pergunta. Realmente não gostaria de pensar sobre isso. Mas eu raciocinei que talvez a música Paradise do Coldplay fosse uma opção. Porque já que eu estaria no paraíso do outro lado, não é verdade? Então, um trechinho aqui pra vocês. Música Pra finalizar, a última pergunta, né? Que é a vigésima. Música que eu gostaria que tocasse no meu casamento. Existe uma música muito bonitinha. Que eu adoro. Que tocou em One Tree Hill. No casamento da Brooke. E eu acho que assim. Ela descreve perfeitamente a cena de um casamento, né? Fala que você tem que segurar na mão da pessoa. E juntos vocês vão caminhar pra casa. Que chama Sweet In-Law da banda Augustana. Eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu colocar um trechinho aqui. Música Gente, foi essa minha tag das 20 músicas que eu vi no canal da Dripass. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês deixassem aqui embaixo as tags que vocês gostariam que eu fizesse. E espero que o meu gosto musical tenha aí batido com o de vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dê alguns likes aí pra eu saber se vocês curtiram. Se vocês não gostaram, pode deixar de like também. E deixa aí o porquê pra gente poder conversar e, enfim, trocar umas ideias sobre as músicas. Respondam essa tag também aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem comigo as músicas favoritas de vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais e tchau, tchau. Tchau. Tchau.